Olá, meu nome é Alexandre, essa aqui é minha esposa Aline, essa aqui é minha filha Alícia, meu filho Cauã. Estamos na igreja há cinco anos, somos uma bênção, mas nem sempre foi assim. Vivemos no mesmo teto, mas não éramos uma família. E por muito tempo, por muitas vezes, ele me traiu. Isso fez com que ele desistisse da nossa família, me deixou sozinha. E hoje, Deus fez algo novo na nossa família. Hoje somos um líder de cela, somos discipuladores, servimos da igreja do amor e também ajudamos casais a ser restaurados. Hoje somos uma família imperfeita, mas uma família feliz porque Deus nos uniu. E essa é a nossa família!